Salve, salve minha tropinha, Joss na Voz trazendo mais um vídeozão insanamente insano pro canal Rapaziada, e dessa vez é um vídeo muito insano, é um vídeo mostrando aqui a nossa nova conquista aí Pra 2024 rapaziada, vai ser um ano muito abençoado, com fé em Deus vai dar muito certo E rapaziada, eu vou estar mostrando aqui a nossa conquista, né Uma coisa que é muito importante pro canal, vai agregar muito e também pra nosso conteúdo O canal vai subir, com fé em Deus vai dar tudo certo Rapaziada, momento difícil pro canal, perdemos a monetização Mas com muita fé em Deus que nós vamos estar recuperando daqui pra fevereiro, né rapaziada Que é o tempo que nós podemos novamente se inscrever na monetização E vou estar mostrando aqui pra vocês a nossa nova roupa CRF da nossa 200 Eu comecei uma série no canal aí trazendo um vídeo de moto, correndo, brincando Mas só que parou aqui de chuva E agora vamos estar voltando que esse Deus que vai começar a chover E vamos estar trazendo uns conteúdos muito insano pra vocês, beleza? Primeiramente eu vou estar abrindo a casa Eu já abri aqui, né, eu já tirei só as coisas Aí agora eu vou estar olhando com vocês Tem ali os adesivos, as coisas mais insanas E eu vou estar levando pro meu mecânico pra ele montar Pra deixar a moto mais insana Vou estar mostrando a moto também Como é que ela tá, ela tá meio acabadinha rapaziada Porque quando é o período aqui que a gente não anda A gente não zela muito, sabe? A gente deixa a moto abadonada ali e não anda mais Ninguém anda, ninguém se anima Aí nós deixa ela só lá, né? Então eu vou estar mostrando pra vocês Vou mostrar a caixa aqui, ó Tá aqui a caixa A caixa tem muitas coisas, né? Pra quem entende de moto Tem muitas coisas aqui na caixa Um peso menor, mas aí dá certo, né? Primeiramente vamos estar mostrando aqui o paralama É o paralama, né? É o coisa que fica... Deixa eu botar assim É o coisa que fica na frente da moto, né? Aqui rapaziada, é toda preta, beleza? A roupa CRF é toda preta Aqui, ó Aqui primeiramente o paralama, né? Coisa linda, rapaziada A moto vai ficar top, né? Deixa eu colocar logo no praxe, logo Deixa eu colocar logo no praxe Eu vou tirando e vou colocando no outro canto aqui Pra não arranhar, né rapaziada? E eu vou também, rapaziada Mas eu designo de acordo com o canal, beleza? De acordo com o canal E aqui tá a traseira Tá a carenagem traseira dela, ó Carenagem traseira Aqui fica atrás da moto, né? Lógico A traseira aqui fica na frente Então, vamos que vamos Eu vou tá fazendo design, rapaziada Com o peito... Ai, Jô, porque foi preta Logo preta Porque você comprou preta, rapaziada Porque, um exemplo Se eu colocar um adesivo verde Um adesivo vermelho Vai ficar muito destacado Vai ficar muito linda, né? E eu pretendo colocar aí Com o design do canal, né? Colocar o simbolozinho do YouTube Meu nome Algumas coisas assim Que o meu mano vai fazer aí O meu design apelão E vamos que vamos, né? Aí tá aqui a estampa lateral, rapaziada Ó Deixa eu tirar aqui do saquinho A estampa lateral Aqui a estampa lateral, rapaziada Já tá meio arranhadinha Arranhado não Só manchada, né? Aqui a estampa lateral Eu tenho até essa Essa estampa eu tenho ali Só que não é É branca, né? É branca Aqui eu tenho Mas tá aqui uma Você pega o mostardão Mas eu vou mostrar, né? E tá aqui a outra Que é o lado da descarga E inclusive, rapaziada Aí, Joss Onde é que você comprou essas roupas? Essa coisa Essa roupa CRF Onde é que tu comprou? Rapaziada Eu comprei lá na Na MX É MX gringa, né? Eu vou estar colocando O Instagram deles aqui Beleza? Ah, Joss Você foi patrocinado Pra esse vídeo Pra estar divulgando Não, rapaziada Não foi patrocinado Eu tô só divulgando aí A qualidade do Do Da roupa, né? Rapaziada A qualidade do Do material Que é muito bom E também Meu mano Dudu Tamo junto aí Dudu Obrigadão aí pelo apoio Obrigado pelo atendimento Tamo junto É nóis Duduzão aí Eduardo, né? E vamos mostrar aqui agora As canenas da frente Rapaziada A tampa lateral Do tanque Que fica no tanque aí Olha como é linda, rapaziada Aqui é do lado É da AMX, né? Rapaziada Tem até um nome aqui atrás Eu vou colocar ali no saco Tá aqui o outro lado, né? Eu tô tirando E colocando no saco Logo, rapaziada Pra não arranhar, beleza? Então só quero agradecer Geraldo que tá colando aí Assiste o vídeo até o final Porque o YouTube Vai entender que você tá gostando Do conteúdo Vai divulgar pra outras pessoas, né? Então não vacila não, doidão Não vacila Deixa eu mostrar aqui Olha aqui, mano Tá, já Inclusive isso aqui foi Fabricado no Brasil, né, mano? Fabricado no Brasil Então é o Instagram não Isso aqui é a AMX acessórios Eu vou deixar o Instagram deles aí, rapaziada Qualidade muito top Eu vou deixar aí Vou dar uma editada no vídeo Bem direitinho E mandar pra vocês E agora vem a segunda coisa Mais importante, né? Se não a primeira Se não a primeira Mais importante Aqui, ó Coisa linda É o acento, né, rapaziada? Quanto que nós fica em pé Lógico Esse jogo é essa resenha Rapaziada, inclusive Todo dia tem live no canal Live jogando Free Fire aí Jogando outros jogos também Mas aí o Free Fire Estressa nós, né não? Salve pra rapaziada Que me acompanha ADM, João Japinha Todo mundo me quer Aziz que voltou, né? Ó Olha como é lindo, rapaziada Rapaziada, é porque o meu celular A câmera não é perfeita, né? Mas, mano A qualidade aqui É a coisa linda, né? Eu tô muito ansioso Pra ver ela montada na moto Vou tá mostrando a moto Ali pra vocês verem mais ou menos Como é que A diferença, né, rapaziada? O antes e o depois, né? Que depois que eu montar Lógico que eu vou tá mostrando pra vocês Que eu não sou doido Tá aqui, rapaziada Olha que coisa linda, ó O outro lado por baixo aqui, ó Material muito Mano, muito Gostei muito, muito mesmo, né? Adorei aqui Então Depois que nós montar aí Nós vamos tá Muito animado aí pra Pra andar Brincar, né, rapaziada? Inclusive eu vou tá Vou tá tentando comprar A webcam, a câmera A webcam na GoPro, né? A GoPro que a gente anda de moto E eu acho que agora É a parte mais importante, né, rapaziada? Pra quem acompanha aí É, mano É muito perfeito o material Gostei muito Espero que não Não me decepcione Na hora que tiver montado Eu vou ter Eu vou mostrar os adesivos Que tá ali atrás também Mano E agora vem a parte Mais importante Tem a parte Tem uma coisinha ali Não sei o que é Tem aqui Tem uma captura Tem uma coisa aqui Rapaziada Eu acho que é os parafusos Que a gente nem visto Eu acho que é Que é meio pesado Eu vou mostrar aqui Eu vou mostrar aqui o tanque, rapaziada Eu vou tirar aqui do saco A coisa mais importante Do acessório É isso aqui Mais importante da roupa, né? E o tanque, rapaziada? Não sei se é de fibra Eu acho que seja, né? Olha que qualidade de tanque Olha, rapaziada Top, viu, hein? Olha que perfeição Outro lado aqui Aqui embaixo A torneira, né? Canto da torneira E rapaziada Eu vou estar Eu comprei primeiramente A roupa, né? Eu vou estar comprando Outros acessórios A roupa CRE A roupa CRE Eu vou estar comprando Também a descarga, né? Vou ver se eu compro A Power Core 2 Ou a Power Core 3 Vou ver qual é a que eu Me agrado mais Na boniteza E vamos ver, né? Eu já estou mostrando A moto para vocês ali A moto está meio feia, rapaziada Vocês não notem Não bote muita Não vão dar muito feio Da roupa, não Porque a moto está Meia feia mesmo Mas na hora que eu colocar Essa roupa aqui E dar uma pintura nela Vai ficar perfeita, mano Deus quiser, vai dar certo Meu Deus, é mais Vou mostrar aqui, rapaziada Os adesivos que veio Adesivos e outro acessórios Vem aqui Vem esse acessório aqui também, rapaziada Que a gente coloca na lateral da Se eu não me engano É da bateria, né, rapaziada Esse daqui é do Friult Eu acho que é um dos dois E também tem esses adesivos aqui, ó CRF230 Não tem o nome do CRF230, ó Mas depois nós vamos estar colocando Um design topizada Para a moto aí, ó Pronto E agora eu vou estar mostrando A moto para vocês, beleza, rapaziada? Deixa o likezão Que é muito importante aí Para o crescimento do canal Eu quero agradecer geral Que está me acompanhando Nas lives aí E nos vídeos pequenos Nós estamos postando também, né Os shots E é isso, rapaziada Obrigado aí pela força E vamos estar mostrando a moto aí Para ver como é que está E depois que ela for montada Eu vou estar trazendo um vídeo aí Mostrando como é que ficou, beleza? Tamo junto, é nóis Obrigado pela presença Que Deus abençoe geral E só vá, pô É nóis doidão Vai! Rapaziada Nossa moto está assim, ó Antes de montar Antes de colocar a roupa CRF Para que a descarga veja A tapa lateral toda arrancada Está muito feia a moto, rapaziada Antes da gente Da gente montar Está assim Eu pintei essa traseira aqui De preto Aí eu dei uma ajeitada nela Coloquei o banco Mas isso aí não é o mais importante, né rapaziada O mais importante vai vir aí Que é a roupa CRF montada Enquanto eu montar Vocês vão ver a diferença aí Vou estar colocando o antes e o depois Beleza? Tamo junto, é nóis Obrigado pela presença no vídeo Deixa o likezão Divulga E tá aqui o antes, né? Próximo vídeo vai vir um depois aí Vocês vão ver a diferença Como é que está, viu? Está insano E é nóis, rapaziada Obrigado pela presença Que Deus abençoe geral Foco, força e muita fé aí Que vamos conquistar tudo o que nós deseja, né? Falou, um abraço e tchau!